Live Mundial FM Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando hoje com muita alegria nesse estúdio da Vibe Mundial, Súria Mística. O teu horário também é 14 horas, né Súria? É 14 horas! Ah, que delícia! Tô recebendo hoje, nesta sexta-feira bonita aqui em São Paulo, a Súria e o Luiz Fernando. Você acompanha a Súria no programa Mística, todo sábado, às 14 horas. Falei direito? Falou! Todo sábado, ao vivo! Ao vivíssimo! E assim como ela está aqui comigo agora, ao vivo! Geralmente estamos ao vivo, só assim no caso muito especial, que a gente roda o piloto, mas eu gosto de ter esse contato com o público. Mas antes de tudo, eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com você, com vocês, na verdade, porque faz muito tempo que eu não recebi esse convite maravilhoso e pra mim é um grande prazer. Faz mesmo, né Súria? Sei lá o que aconteceu aí. Um grande prazer estar aqui com a mão de ela e você. E eu gosto muito da Súria, a gente sempre tem uma energia boa uma com a outra e essa energia a gente quer passar pra vocês agora com muita alegria porque tá começando o final de semana, né amiga? Sim, sim. Pelo amor de Deus, né? Sim. E hoje é uma sexta-feira. Sexta-feira é um dia muito especial, né? Pra cultura cigana, para os trabalhos esotéricos. Fala um pouquinho disso. A sexta-feira é um dia assim, termina aquela semana, né? É um dia que você tá cansado, que você quer descansar, extravasar e é o dia de Oxalá. É dia de Oxalá? Dia de Oxalá. É o dia de se purificar, vamos dizer assim, tá? Mas nem todo mundo consegue, né? Mas a gente dentro dessa linha, linha cigana, linha da Umbanda, que eu também tô trabalhando com a linha da Umbanda, não consegui fugir disso porque é um respaldo, é uma proteção, é um amparo que eu tenho e as coisas foram acontecendo. Então, hoje, posso passar um banho? Já? Já. Pode. Deixa eu aproveitar o gancho. Você lasca, cigana, a fara tá aí. Com certeza. O banho é o seguinte. Banho do quê? Hoje, um banho, a gente vai se purificar. Tá, um banho pra sexta-feira. Sexta-feira. Geralmente, o filho de Oxalá, que é do signo de aquário, ele não pode trabalhar muito com sal. É. Porque queima todas as vibrações. O filho de Oxalá é muito delicado, tá? Que são dos signos de aquário. Então, o que a gente fala Oxalá é Jesus Cristo. Então, pra vocês que são de Oxalá, que são de aquário, do signo de aquário, eu não aconselho que eu vou passar para os outros signos agora. Tá. Que é um banho de tira-tudo. Um banho de sal grosso. É pra quem fazer, então? Ele erra qualquer pessoa. Criança acima de... Menos de 13 anos não pode. Mas o resto tudo pode. O que você vai fazer? Você vai fazer o seu banho, né? de higiene normal. Vai levar o sal grosso para o banheiro. Eu sempre faço isso, né, Luiz Fernando? Tô aqui com o Luiz Fernando porque é pra ele me ajudar, sabe? Ele é meu auxiliar porque a véia falha. A véia falha. A véia de vez em quando falha, não sabe? Eu cheguei aqui e falei pro Gê. Gê, eu não sei nem de onde eu vim, pra onde eu vou e o que eu vim fazer aqui. Mas eu já me encontrei. Você veio porque eu te chamei. Nada acontece por acaso. Ai, que beleza. Adorei saber que minha palavra é uma ordem. Nada acontece por acaso. Você chamou, eu vim. Você tá aqui. Banho, banho, banho. Vamos pro banho. Tomamos banho. É duas horas de programa que a gente tem? Tem meia hora, amor. Vamos lá. Meia? Não vai dar pra nada. Então é o seguinte. É o seguinte. Aí vai esfoliar, né? Você vai. Mas esfolia. Passa o sal grosso. Principalmente aqui na nuca. Se você conseguir, vai até a sola dos pés. Levanta-se, apoia. Pra tirar todo olho gordo. Toda nhaca. Toda coisa negativa. Sabe? E na sexta-feira é bom. Eu gosto de fazer segunda e sexta. Sexta e segunda. Aí tem que ter o alecrim. Tem que ter o alecrim? O alecrim ou o boldo de Oxalá. Porque aí ele purifica. Você tira e o chá, qualquer chá. Mas eu gosto mais do alecrim e de boldo, que é o tapete de Oxalá. Aí você, olha, tá purificado. É como equivale a um passe espiritual. Pode fazer toda sexta-feira? Pode fazer. Ou exagerado, não? Não, pode fazer. Porque você acaba indo, pegando energia de um, de outro. É pensamentos negativos. E você começa a atrair coisas negativas. E você limpa. Você se purifica. É purificação. Muito bem. Como que estão seus atendimentos? Suja. Você está em atendimento com baralho cigano. Sim, baralho cigano. É. Tarô. Ela já vai mostrar. Ela é agitada, né? É, tarô. E aí? Tarô. O Jean Rios está acostumado. Não, mas você sabia, né, Samira? Que você ia me chamar. Ah, amor. Eu sei. Que ia ser mais ou menos assim, né? Eu sei. Então, aí o que acontece? É, teve, né, essa pandemia, né, esse confinamento, teve tudo isso. E eu, pra falar a verdade, eu não parei. Porque eu tenho que ser franca. Tenho que ser verdadeira. Eu não parei. Eu não tive tempo de parar. Eu não tive tempo de ficar doente. Eu não tive tempo de nada. Nem de fazer o descanso. Então, eu quero agradecer, né, aqui, essa vibe poderosa, essa rádio, essa audiência, esse poder e os ouvintes que confiam no meu trabalho. No nosso trabalho, que o mestre também, com a desobsessão, nós não paramos. Meio assim, escondidinho, de máscara, né, meio acuado, mas com muita força, nós trabalhamos. E os atendimentos, tá, presenciais, de terça, segunda é folga, né? Segunda é folga, quando eu não trabalho com o seu Zé Pilintra, que eu vou trabalhar segunda-feira com ele, então não é folga. Tá. Aí, geralmente, é de terça a sábado, das 14h às 19h. Sendo que, no sábado, eu só atendo a partir das 16h, porque eu saio daqui. Sim, e aqui, sabe que é um compromisso importante. É, aí eu já venho pra rádio, daqui eu volto pra atender as consultas presenciais. Paramos os rituais, né, paramos o... É, isso não teve jeito, né? É, isso não teve. Paramos os ritos, né, de atendimento, de arcanjo, de preto velho, de tudo. De Exus, que eu trabalho também com Exus, né? Eu trabalho, porque eu sou mística, eu trabalho com todas as forças, trabalho também com budismo, né? Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial, FM.